Olá, o panorama desta semana é especial. Para marcar a retomada das edições inéditas do programa, vamos conversar sobre as propostas do IPEA para o desenvolvimento do país. Nós recebemos aqui no estúdio da NBR o novo presidente do Instituto, Gessé Souza, doutor em Sociologia e professor titular da Universidade Federal Fluminense. Presidente, bem-vindo ao Panorama IPEA. Obrigado, João. Eu queria começar abordando uma pesquisa inédita que o senhor anunciou do IPEA, que é a Radiografia do Brasil Contemporâneo. Qual que é essa proposta, presidente? Essa é uma proposta inédita, porque ela vai, quer dizer, ela é inédita em dois sentidos. Quer dizer, primeiro, em primeiro lugar, ela vai reunir formas de conhecimento que sempre andaram separadas entre nós. Ou seja, a gente vai juntar algo que o IPEA tem uma enorme capacidade acumulada, que é o conhecimento estatístico. Ou seja, é extremamente importante que a gente saiba renda, ocupação das pessoas, etc. Mas isso é uma primeira aproximação. A gente deve aprofundar esse quadro também, e é o que nós iremos fazer com o segundo elemento. Esse segundo elemento é o que nós estamos, quer dizer, nós vamos estudar todas as classes sociais do Brasil e as suas frações. A gente vai conhecer o Brasil a partir disso. Quer dizer, nunca houve uma pesquisa com esse nível de abrangência e de profundidade. E aí nós queremos saber, quer dizer, quem são esses brasileiros, no fundo? E junto disso, o terceiro elemento, que é um elemento de inovação e de inteligência em instituto sessional. Ou seja, o IPEA é um instituto de conhecimento aplicado. Ou seja, o conhecimento tem que melhorar a vida das pessoas, dos homens e das mulheres comuns. E nós queremos conhecer o Brasil, fazer essa radiografia, para que as instituições brasileiras, compreendendo melhor o seu público, o público ao qual elas devem servir, elas possam fazer o melhor trabalho do que elas vêm fazendo agora. Para dar um exemplo empírico, as escolas brasileiras, as classes brasileiras são muito distintas entre si, elas têm necessidades e capacidades muito distintas. Então a gente quer saber de que modo a escola, quando ela atua com públicos distintos, conhecendo melhor as necessidades desse público possa atendê-lo melhor. E como nesse exemplo da escola, a gente quer expandir isso para vários aparatos institucionais do Estado. Perfeito. Agora então, na primeira etapa haverá uma abordagem mais quantitativa, de dados mais estatísticos e, numa segunda etapa, uma análise mais qualitativa. Não vai ser simplesmente uma análise de dados, de números. Então, não é isso. É, exatamente. Mas não tem essa... quer dizer, não vai haver nenhuma forma de intervalo temporal entre essas... entre esses elementos. No fundo, eles vão acontecer simultaneamente, né? Quer dizer, obviamente, a parte institucional é que tem que aguardar um pouco a gente ter uma certa... um certo acúmulo de conhecimento nessas duas áreas, tanto a estatística quanto essa que nós estamos dizendo de uma pesquisa empírica e hermenêutica, ou seja, que compreenda, que interprete necessidades que são sempre distintas, né? E, a partir disso, então, a gente vai... quer dizer, eu imagino a partir do sexto mês a gente possa já usar esse tipo de conhecimento e experiências piloto, né? Que nós já estamos procurando desenvolver, né? Agora, o projeto já está pronto, presidente, ou ainda em andamento, em elaboração? É... é... no fundo, todo projeto de pesquisa, ele nunca fica pronto, né? No fundo, ele vai... ele vai se conhecendo e conhecendo as suas dificuldades. Mas é uma forma de... é tentativa de acerto e erro. A gente começa com hipóteses, né? E a gente vai testando essas hipóteses. Quer dizer, obviamente, a gente já tem um conhecimento acumulado anterior, né? Mas, obviamente, exatamente por conta do pioneirismo desse tipo de pesquisa, a gente vai ter que melhorá-la, né? Quer dizer, dentro... quer dizer, vai ser um conhecimento na medida em que a gente o faz, né? O senhor mencionou também, já em outras entrevistas, que a classe média brasileira corresponderia hoje a cerca de 30% da população brasileira. É, no máximo. No máximo. Mas aí, quais seriam os critérios, além da renda, para a gente chegar a essa definição e chegar a esse percentual? É... é... efetivamente, quer dizer, a... quer dizer, se pensar nas classes, pensando-se em renda, quer dizer, a gente nunca vai compreender as classes, né? Porque a renda é muito mais... quer dizer, embora a renda esteja sempre desde o começo decidindo, né? Quer dizer, de modo importante a vida das pessoas, ela é muito mais o efeito do que uma causa, né? Por exemplo, a gente tem que atentar a coisas que são muito mais importantes, como, por exemplo, a socialização familiar, né? Os seres humanos são construídos por heranças emocionais, afetivas, exemplos, né? Muito mais exemplos do que discursos, etc, né? Quer dizer, através... quer dizer, que os pais passam... os pais ou quem desempenham esse tipo de função, né? De certo modo, o ser humano já está, em grande medida, formado, claro, porque ele pode mudar, né? Quer dizer, isso aí... quer dizer, exatamente por causa disso é importante essa inteligência institucional, por exemplo, da escola e de outras instituições, que vem quase sempre depois da família, né? Mas a família já, de algum modo, pré-define as chances... as chances... as chances tanto positivas quanto negativas de cada indivíduo. Isso é extremamente importante de que a gente... a gente sabe. No fundo, a classe, né? Ela é montada muito mais por conta dessa herança, né? E aí, por exemplo, quando a gente pensa nas classes privilegiadas, né? São classes, por exemplo, a classe média, ela é privilegiada muito além da renda, né? Porque ela é uma classe que reproduz o privilégio que tem a ver com a capacidade de concentração, a capacidade de fazer pensamento abstrato, né? A capacidade de se autocontrolar, disciplina, prospecção... São coisas que a gente não pensa na vida cotidiana, mas são privilégios de classe, né? É algo que vem desde a educação que a criança tem com os pais, desde a primeira infância dela, né? Exatamente. Estímulos, né? Por exemplo, e aí se nós pegarmos os excluídos brasileiros, nesse exemplo da falta de concentração que você notou, né? Quer dizer, por exemplo, a gente viu em pesquisas anteriores que vários deles, depois de adultos, ao lembrarem o tempo, o tempo de infância, lembrava a escola quase sempre como, é... Quer dizer, eles ficavam olhando a lousa por horas que seguiam sem conseguir aprender, né? Normalmente a gente imagina que a capacidade de concentração é algo natural, de todos. No fundo, ela é um privilégio de classe, né? Ou seja, as classes excluídas não têm acesso a isso, né? É isso que explica que algumas classes cheguem como perdedoras na escola, já aos cinco anos, né? E aí depois confirmam essa perda do mercado de trabalho a seguir, ou seja, o mercado de trabalho precário, né? É excluídente, etc., né? E isso, no fundo, é que a gente está preocupado em mostrar, né? Não apenas números, etc., mas essa formação diferencial por classes, né? E de que modo, então, a gente pode, a partir desse conhecimento, melhorar o desempenho de instituições? E hoje em dia, né, leva-se em conta muito mais a renda do indivíduo para essa divisão. Como é que se chegou a isso? É algo que outros países também adotam? É uma particularidade brasileira? Não, não é. Não é uma particularidade brasileira. Isso tem a ver porque o tema da formação diferencial de indivíduos, a partir da herança das classes, é um tema extremamente explosivo politicamente, né? Ou seja, a própria lestimação do mercado capitalista, do Estado moderno, dependem disso, né? Então, é algo incômodo, né? Não é isso? Então, você está, quer dizer, no fundo, quer dizer, a própria reprodução de todos os interesses que estão ganhando hoje em dia, né? Dependem do fato de que, só para dar um exemplo, de que se aceite uma espécie de meritocracia, ou seja, como se todas as pessoas, todos os indivíduos tivessem o mesmo ponto de partida, o que, obviamente, não é verdade, né? Mas se a gente pega a classe apenas por renda, a gente não critica esse pressuposto, né? Então, isso não é bom para todos os interesses econômicos, políticos, que estão efetivamente ganhando. Então, esconder essa produção diferencial desses seres humanos é um dos fatores que militam na reprodução de interesses injustos, né? Ou seja, que não se compreende a produção da desigualdade desde o seu início. Perfeito. Agora, na sua posse no IPEA, o senhor chegou a mencionar também que o Brasil não conhece de fato o Brasil, né? Que não há um conhecimento profundo do que é o país. E também que há uma classe invisível, né? Para a população brasileira, dentro da população brasileira. Como é que o senhor explicaria e conceituaria essa classe invisível? Exatamente, disseram uma crítica exatamente a essas estruturas, né? Quer dizer, que reproduzem um tipo de desigualdade, que é abismal, que é uma das mais singulares do mundo, né? Quer dizer, exatamente esquecendo a produção social dessa própria desigualdade, né? E aí, no caso, não é um abandono apenas do Estado. Que, inclusive, tem feito um esforço considerável nos últimos anos, né? A gente tem que ver que essa desigualdade é mantida pela sociedade como um todo também, né? Quer dizer, os temas que são abordados na mídia, no debate público, etc., tendem a abordar outros aspectos e não esses aspectos que são aspectos codianos, etc., né? E que a gente tende a naturalizar, né? Quer dizer, mas no fundo existe aqui um exército de pessoas, quase 30% da população brasileira, que por razões como essa que a gente havia aceitado antes, né? Quer dizer, estão fora, estão excluídos de qualquer dimensão importante da vida, né? Porque essas pessoas, ninguém escolhe ser pobre e infeliz, não é isso? Quer dizer, é o abandono social, no fundo, né? Ou seja, o abandono de uma sociedade que, historicamente, decidiu esquecer e não olhar, né? Quer dizer, faltar com a responsabilidade social, não é isso? Com esses irmãos, né? Não é isso? Quer dizer, isso vem acontecendo de modo secular entre nós, né? Isso, isso, obviamente, isso não acontece apenas, quer dizer, apenas o Estado procurando derrimir esse tipo de desigualdade, isso não acontece com a rapidez que nós desejaríamos, né? Era necessário, exatamente, que o debate público, né? Quer dizer, passasse a ver as questões que realmente importam, né? E que produzem dor e sofrimento em grande parte de nossa população, né? Muito bem. O nosso debate continua daqui a pouco. No próximo bloco, vamos tratar dos projetos estratégicos do IPEA e suas contribuições para o país. O panorama de hoje é especial. Estamos recebendo o novo presidente do IPEA, Jessé Souza. Na cerimônia de posse do presidente do IPEA, o ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Roberto Mangabeira Unger, falou sobre o papel do Instituto para o desenvolvimento do Brasil. Acompanhe. É um grande momento para o IPEA e para o país. Agora, ao dar posse ao doutor Jessé de Souza, eu procurei salientar a vocação do IPEA. O IPEA existe para assessorar o Estado brasileiro, não apenas para assessorar o governo que está momentaneamente no poder. O IPEA é para informar a construção do nosso projeto de país. Bom, presidente, nesse momento de ajuste fiscal, limitação de recursos financeiros, como que seria possível atender, aceitar esse desafio do ministro Mangabeira Unger? Como pensar o Brasil a longo prazo, pensar no planejamento, em políticas de Estado, e, ao mesmo tempo, também conseguir atender o governo federal em demandas mais de curto prazo? João, nesse caso, eu acho que, obviamente, dinheiro é uma coisa importante. Algum dinheiro é sempre necessário. Mas acho que mais importante, ou tão importante quanto o dinheiro, são ideias. Eu acho que, especialmente esses projetos que nós temos em mente, eles implicam o quê? Eles implicam não apenas que o IPEA continue fazendo o que o IPEA sempre fez muito bem, nas últimas décadas, que é assessorar praticamente todos os ministérios, em uma infinidade de políticas públicas que são extremamente importantes para o Estado brasileiro, mas também que o IPEA deve assumir um protagonismo, quer dizer, na construção de possibilidades estratégicas a médio e a longo prazo para o conhecimento e a melhoria, por exemplo, das instituições brasileiras, para a inclusão produtiva de pequenas e médias empresas, etc., para que o ensino profissionalizante, a educação brasileira, etc., melhore. Não é possível que um país que é a sétima maior economia do mundo ocupe a 70ª posição em rankings de educação, por exemplo. Então, o IPEA eu acho que é a instituição certa, porque tem uma capacidade estatalada muito importante para pensar muito além das dificuldades financeiras momentâneas. Perfeito. O ministro mencionou durante a sua aposta exatamente isso, que um novo modelo de desenvolvimento para o Brasil deve ser um modelo produtivista, um modelo capacitador, um modelo includente e com foco também em melhorias na educação pública, que o senhor acabou de mencionar. O Penton tem condições também de propor, de apresentar propostas para a Secretaria de Assuntos Estratégicos nesse grande projeto da Secretaria de um novo modelo para a educação brasileira. É isso? Exatamente. Não só a educação, mas vários outros temas que são extremamente importantes. Eu acho que o que é mais importante aqui é que o Brasil capacite o seu povo. Quer dizer, o Brasil não pode continuar sendo apenas um exportador de matérias-primas. E a coisa mais importante nisso é a capacitação dos seus trabalhadores, por um lado, e a possibilidade de inovação tecnológica nas suas empresas, muito especialmente as pequenas e médias empresas. Esse é um novo desafio extremamente importante e que eu acho que a gente deve encará-lo de frente. Perfeito. Para a gente acabar de falar de educação, mas o tema da corrupção é um tema que a gente tem notado bastante presente nos últimos meses na imprensa, em boa parte da imprensa brasileira, e também no discurso de vários partidos políticos aqui no Brasil. Na verdade, acredito que boa parte desse debate poderia também ser voltado para projetos do país, projetos de desenvolvimento. Na sua opinião, tem havido realmente um foco exagerado, deixando mais escanteados temas relevantes para o desenvolvimento do Brasil? Eu acho que tem dois aspectos que a gente deve considerar para responder essa pergunta de modo adequado. Quer dizer, um aspecto é que, obviamente, é extremamente importante a transparência nos negócios públicos. E o Brasil fez, efetivamente, nos últimos anos, um enorme avanço nisso. O que mostra exatamente o que está acontecendo agora. Isso não acontecia antes. Ao mesmo tempo, para além do aspecto positivo, de maior transparência nos negócios públicos, eu acho que existe uma mensagem implícita nesse tema que tem a ver com a visão histórica no Brasil que a corrupção só acontece no Estado. Isso tem a ver com o tema do patrimonialismo, etc. Isso, obviamente, está ligado a uma visão liberal, conservadora. Eu não tenho nada contra o liberalismo, muito pelo contrário. As garantias individuais liberais são o fundamento de qualquer democracia moderna, mas existem vários tipos de liberalismo. Quer dizer, o que impera entre nós é um liberalismo culturalista conservador. Quer dizer, ele vai fazer o quê? Ele vai, no fundo, defender que o mercado é o espaço de todas as virtudes e o Estado tem a ver com a ineficiência e com a corrupção. Os problemas. O que é um completo absurdo. É um completo absurdo até você separar Estado de mercado. O mercado brasileiro foi construído com o apoio do Estado, por exemplo. Todo o parque industrial de São Paulo, por exemplo, foi construído com o dinheiro do Estado. Então, você separar as duas coisas é completamente absurdo. Existe um jogo político aí que é claro por trás. Existe um projeto que é de uma ínfima minoria que tem interesse em quê? Em mercantilizar todas as esferas da sociedade. E para isso você tem que demonizar o Estado. E por que você demoniza o Estado? Porque se você transforma todas as dimensões da vida social para fins de lucro, isso vai beneficiar quase sempre uma ínfima minoria, como vem a acontecer. O Estado é a única instituição importante que pode servir de alguma maneira, embora o mercado seja muito mais forte no fundo, a mitigar os efeitos deletérios que o mercado provoca, como, por exemplo, de exclusão, de desigualdade, etc. O Estado, por exemplo, pode dizer que educação e saúde devem independer se você nasce da sorte do azar e nascer em uma família rica ou pobre. Exato. Não é isso? Ou seja, então, quando você... Quando essa... Quer dizer, muito do que vem sendo discutido no debate público atual brasileiro só pode ser compreendido sobre essa luz. Então, ele quer dizer, essas pessoas não podem dizer que vão simplesmente tomar o dinheiro de todas as pessoas. Isso tem que ser traduzido sobre a forma de um pseudo interesse de todos no combate à corrupção. É preciso haver um discurso que justifique aquilo. É preciso haver um discurso legitimador. Mas, no fundo, o que se está dizendo, o que se está procurando é nem a educação, nem a saúde, nada deve ter a interferência do Estado. Isso para quê? Para que você possa transformar todas as áreas da vida social como um todo em lucro. É isso que está acontecendo, por exemplo, também com a Petrobras, etc. É uma empresa extremamente importante e que fez coisas fundamentais para o progresso brasileiro. Ou seja, esse discurso tem que ser separado um do outro. É claro que a transparência dos negócios públicos é extremamente importante, mas tem aí, obviamente, um conteúdo também manipulativo nesse tema. Agora, voltando à questão da educação, da capacitação, presidente, são temas presentes no seu trabalho acadêmico, na sua trajetória acadêmica. O conceito de capital cultural é muito bem explicado pelo senhor, como algo realmente muito importante para que o cidadão tenha condições de se desenvolver intelectualmente, de ter um papel na sociedade, a representação. Queria que o senhor abordasse um pouco sobre isso também, sobre o conceito de capital cultural e como incrementar o capital cultural do brasileiro. Isso é um ponto extremamente importante porque ele mostra o quê? Ele mostra exatamente que as pessoas são montadas por algo que nós poderíamos chamar de capital familiar, como a parte desse capital cultural, cujas partes mais importantes seriam exatamente esse capital familiar, em capacidades, uma coisa que a gente nunca se preocupa, mas, por exemplo, como a gente havia observado antes, quer dizer, para uma boa atividade escolar, é necessário não só a capacidade de concentração, mas o autocontrole, a disciplina, ter o futuro como algo mais importante do que o presente, para que isso implique renúncia do tempo, o estudo, etc. E tudo isso é uma coisa que é muito mais forte nos estratos privilegiados do que nos estratos populares, embora ocorra exceções. E a isso também se associa o capital escolar, quer dizer, se nós juntarmos os dois, eles dão, em grande medida, eles não, quer dizer, não é, quer dizer, em uma medida importante, eles perfazem o que a gente está chamando aqui de capital cultural, né? Quer dizer, como a gente, quer dizer, o que o Estado pode fazer, né? O Estado pode, quer dizer, a intervenção nas famílias é sempre algo mais limitado, né? Ainda que possível, né? Então, é extremamente importante que a gente não adote essa coisa politicamente correta de fazer de conta, né? De que não existe, de que a pobreza material não é acompanhada de outras faltas, de outras deficiências. Senão, a gente não vai poder ajudar essas pessoas bem, né? A gente tem que reconhecer o mundo como ele é, né? Essas pessoas estão partindo de um ponto de partida desfavorável mesmo, né? Então, a gente tem que elaborar políticas que melhorem isso, né? E a gente pode, também, na outra ponta, né? Melhorar, porque não existe muito, né? A inteligência institucional, né? De que se está recebendo esse tipo de público, com esse tipo de negatividade, com esse tipo de deficiência. A gente tende a imaginar que as pessoas têm uma, enfim, têm capacidades e habilidades universais. O que não é verdade, né? Isso, normalmente, é um discurso da classe média, né? Que faz com que a meritocracia e a legitimação dos privilégios dessa classe seja possível, né? No fundo, existe uma diferença de ponto de partida que é extremamente importante. E era isso que eu dizia quando eu disse em algumas outras entrevistas que o Brasil não conhece o Brasil, né? Porque 70% do Brasil não é de classe média, não nasceu num berço privilegiado, né? E apresenta as feridas, as dores e os sofrimentos que isso envolve, né? A gente precisa conhecê-los, né? De tal modo que a gente possa adaptar uma inovação institucional em todas as áreas. Justiça, saúde, escola, né? Que possa, conhecendo o seu público melhor, né? E atendê-los de modo melhor do que é feito hoje em dia, né? Muito bem, queria agradecer, então, a participação do presidente do IPEA, Jassé Souza, aqui no Panorama. Obrigado a você, João. E eu agradeço, em especial, a você que nos acompanhou. Panorama IPEA fica por aqui. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri